Bom dia, bom dia, Beneze, tô tranquilo? Sol hoje, Beneze, promete, viu? Gavião, foca o sol, Gavião. Tá vendo o sol, Beneze? Olha pro céu, meu amor, como ele está tão lindo. E o senhor tá... É... E o senhor tá chegando agora pra feira ou tá indo? Chegando agora. Como é seu nome? Zeca de Ominho. Zeca de Ominho. É, Zeca de Ominho. Por que Ominho? Porque o pai de seu Ominho é... Porque botaram esse apelido de criança. Sim. Aí Ominho sempre é o pai, mas o pai não é Ominho, não. O pai é Ominho. Ah, então é por isso. O senhor era Zeca, aí Ominho... Chamaram Zeca de Ominho. O senhor mora onde? Bom César. Mas você, qual é o seu nome? Edmilson. Edmilson. Sou aliado, apaixonado... Por quem? Por seu programa. Ah, por seu programa. Todo dia eu tô assistindo. Bom dia, Sertão. Bom dia, Sertão. Tia Júlia. O senhor quer ser Júlia? Não vai não, não vai não. Vai não, vai não, vai não. Já tem outro... Aquela mulher não deixa eu ir pra nenhum canto mais. Deixa mais não, né? O senhor quer... O senhor é casado? Sou casado. Se o senhor fosse viúvia, ceder tia Júlia pra o senhor. Eu sou casado, mas não tem ciúme. Não tem ciúme. O nome da mulher? Maria Aparecida. Tá em casa? Tá na rua. Tá na rua. Tá. Tá aqui, né? E dona Maria, deixa o senhor solto assim, na feira, sozinho? É o jeito, é o jeito, porque... O senhor é rodeado de mulher por aqui. Não, mas é tudo amiga. Ah, tudo amiga. Tudo amiga. E uma pessoa da minha idade não tem mais esses pensamentos, né? Não pensa mais não. Não, não pensa... Não pensa mais naquilo. Não, não pensa mais naquilo. Faz só pensar, mas não pratica mais. Mas imagina assim, mas rapaz, quem eu era? Fica só na imaginação. Só na imaginação e vai com Deus. Eu tô caminhando pra isso também. É. Quantos anos? Cinquenta e seis. É. Eu tô com setenta e seis. Numa banda? Não. Corte tudo. Valeu, Sôneca. Foi prazer, viu? Prazer é todo meu. Meu Deus, Benício. Lá de processo. Bom dia, minha amiga Benício. Tanto tempo que a gente não se vê, né, Benício? Olha, ela tá vendo você, ó. Foi bom. Tá bom demais, que tá vendo aí ao vivo, né? Valeu, meu Deus. Tudo bom, viu? Tudo bem. Ótima feira. Olha o Benício aqui, ó. Vende cereais ali. Vamos saber o preço aqui dos cereais, nesse primeiro momento aqui pra o ouvinte que está acompanhando. Meu amigo Chico Cacheba. Chico Cacheba e Dona Socorro, lá do Sítio Tanques. Tudo bom, né? Chico fez muito feijão esse ano? Pouco. Pouco, né, Chico? O inferno foi meio atrapalhado nisso. Foi, foi. Mas tá bom, né? E Dona Socorro? E aí? Tá. Tá. Tá chegando agora? Agora. Agora. Agora mesmo. Oi, Socorro, tudo bem? Vamos saber aqui o preço do feijão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Passa aí pra gente aí o preço dos cereais. Cereais? Feijão carioquinha tá quase. Carioquinha tá dez. Bem novinho. Bem novinho. Da paraíba. Feijão branco. Feijão branco. Fijão de oito real. Rafa branca. Rafa branca. Doze real. Rafa dois. Tá show, foi? Rapadura. Rapadura. Rapadura é três, cinquenta. Três por dez. E a farinha? A farinha tem de seis e de sete. Depende. Tem a farinha fina e a grossa. É. A fininha é mais cara, né? É, mais cara. É a boa do brejinho. É. E o alô já vai pra quem? O alô vai pro meu amigo ali que ele tá sozinho hoje na feira. E as meninas? É? E as meninas? As meninas estão na feira. As meninas estão na feira. Tá certo. E a senhora, como é seu nome? Meu nome é Rita. Rita. Rita do Cereais. É. Tu não já perguntou a ele? Então, perguntou. Ó, conhece Maria José? Ah. Eu perguntei a ele, mas eu quero perguntar a você também. Sim, após falem. Pode falar. Como é que tá a feira? Tem vendido muito? Menina, a feira hoje tá péssima. É, que o seu João, depois do seu João, pouco. Exatamente. Olha, tá dormindo? Não dormindo não, é dinheiro que é pouco. Dinheiro que é pouco. É. Só quem tem dinheiro aqui é Rita. Bem queria, Jesus. Valeu, Rita. Tudo de bom. Oi, Maria José. Tudo bom, minha amiga? Aí, Albenize. Vamos descendo por aqui. Ó, aqui tem baldo, tem galão. Aqui tem rede. Uma rede preguiçosa pra deitar. Amigo, dá pra armar essa rede aqui pra mim tirar um cochilo? Hein? É só abrir aqui? Pronto. Aqui, Albenize. Tá, quanta rede? 68, fica 65 reais. 65. 65. Mas se chegar e cochichar, ainda tem um... Ainda tem, ainda tem uns contínuos. Fica os 60, meu amigo. Dom Fransquinha, tá bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Lá do Feijão. Lá do Feijão. Muito bom. E a gente vende no cartão também, viu? Passa o Pico, seu Vene. Esse valor é devido até em duas vezes, hein? Qualquer cartão? Ipe, Master, Visa. E do SUS? Se o SUS tiver a bandeira Master, Visa, a gente tá cedido. Ah, tá certo. Valeu, amigo. Esse aqui é do Palmeiras, né? Isso aqui? Tá, a rede? É, Palmeiras. Do Flamengo, entendeu? Do Flamengo, tá, hein? Bonita ali. E do Vasco? Do Vasco, não. Tem de o Corinthians. Mas do Vasco acaba deitar cá, é? Depende. Boa feira. É, Albenize. Albenize é cada rede bonita, Albenize. Ei, meu amigo, pra onde você vai nessa carreira? Rapaz, eu tô indo ali pra aquele carro ali que o carro já tá indo. Você tá fugindo, tá? Quase. É a mulher que diz, venha logo, meu amigo. Exatamente. Como é seu nome? Elielson. Você igual eu, lá em casa, quem manda é a mulher. É, aprendi com você. Eu vou dizer na rádio, é desse jeito. Agora a última palavra é a nossa. É. Quanto tem dinheiro, quanto tem dinheiro. Quanto tem dinheiro. Vai levar no que aqui? Só um jarro pra plantar. Só um jarro. É. E aqui, olha. Solda. Solda? Solda preto, solda branco? Misturado. O copô tripo, ouviu? Vou comprar daqui a pouco. Uma tripinha com feijão, é bom. De porco, as maria, é uma delícia. Valeu, meu amigo. Valeu, um abraço. Boa feira. Olha, meninos. Rede de todo jeito que tem aqui, ó. Muito bonita aqui a banca. Epa, meu amigo. Bom dia. Bom dia, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, graças a Deus. Tudo na santa paz, né? Esse aqui é irmão do que ele outro, viu, meninos? Francenildo e Francinaldo. São irmão, são concorrentes, mas a gente só não tem briga. Não, não. Graças a Deus, não. Em paz. Tudo em paz. Graças a Deus. E a bebezinha. Tá bem. Tá em paz. Tá assistindo. Lembra essa mãe, viu? Amém. Deus abençoe. Um abraço pra você. E a senhora? Parece que tá perdida. Mais ou menos. Então vamos botar a vista na rádio. Como é o nome da senhora? É Ana. Como é o nome do marido? Tem marido, não. Tá à procura? Tá à procura de um? Não, 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 não. E a gente faz um casamento no rádio. Eu me defendo. Meu marido tá em casa. Ah, o marido dela tá em casa, Benítez. Olha aqui, Benítez. Aqui tem suco, viu? O pessoal já deu algum flash aqui, Benítez, do suco? Tem suco de todo jeito aqui, ó. Cadê o suco aqui? Tem fogos. Aqui, ó. Tem fogo, tem suco aqui. Como é seu nome? Francisco. Francisco do suco? Não, não. O suco é daquela mulher ali. Ah, o cara vai estar de conta aí. Sim? Vem cá, mulher. A mulher é do suco. Tem suco de quê? Tem abacato, goiaba, maracujá e de coco. Suco de coco, Benítez. Já visse isso. É, o que é isso aqui? Isso é tapioca. Muito bem. Tá legal. A banquinha dela aqui, Benítez. A banquinha dela bem recheada aqui. E nós aqui ao vivo. Já vendeu muito suco hoje? Bastante. Tem pastel? Não, pastel. Não, pastel não. É bolo. Bolo da moça e bolo de ovo. Boa feira, viu? Aqui tem o rapaz dos fogos também. Meu amigo, o São João passou, o São Pedro vendeu muito fogo? Tá bom todo. O São João e o São Pedro foi bom primeiro. Tá tudo bom. Primeiro. Tá de quanto o traga? Traga três reais a tira, pistoleto, tem giranda, tem tudo que você quiser. Tem chubim? Tem tudo. Não falta nada. Nada, nada. Nós vamos acabar o resto. Essa aqui é a bomba? Tem a bomba. Bomba atômica. Bomba atômica. Tem bomba número quatro. Tem chubim, tem tudo que a pessoa quiser. Qual a bomba mais que explode mais? Tem a grandona aqui, a GG. Já acabou. GG? É, GG. Quer dizer que tem GG a roupa ali e tem a GG? GG bomba também. Eu tenho tudo. Ok. Albeniz, tem um caba ligando aqui. Eu acho que tá ligando. Tá ligando pra mulher, mas a mulher tá aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo Admir Silva. Tá de Zé de Bela. Tá de Zé de Bela. Eu acho que... Se não tem... O treco ele, bem cedo na feira. Então tá pelo aí, né? Tá por aí. Tamo junto misturado. Valeu, meu amigo. Boa feira, viu? Pra você também. Muito bem. Albeniz, eu ia dar um pulinho aqui no troca-troca, mas você segura e a gente volta já do troca-troca, porque a gente vai descer aqui na camisinha da rocha. Tem a rua do tempero, tem seu tiíno, Albeniz. Seu tiíno, o homem do traque. É. Tudo bom? Tudo mais ou menos. E as vendas esse ano? O que foi? Rapaz, foi até boa na véspera, viu? Voltou aí as fogueiras. Foi. Não, fogueira não voltamos. Não, torce. As fogueiras esse ano voltaram e aí o pessoal compra mais um traquinho pra soltar na hora... Exato, é. Foi bom. Eu pensava que não ia ser rindo, porque na semana que a gente vende, não vende nada. Mas foi boa a feirinha. Foi boa. Isso aqui é fogo daquele que volta na vareta, é? Busca pé. É? Ah, é busca pé. Aqui na vareta, é... Aquele é foguetão. Foguetão. Não, não existe barrião. Não existe não, né? Aqui é bomba. É bomba, é. Olha a bomba, garrião. Mas boa feira, viu, Sosino? Muito bem. Aqui tem mais banca aqui. Oi, meu amigo. Creca. E aqui é o ministro, é a rua José Camilo Zé da Rocha. Isso. Aqui é a rua Camilo Zé da Rocha. Eu volto já, Renê.